Bom, estamos aqui com o advogado doutor Machado, que vai falar sobre uma declaração do candidato da chapa 47, onde ele falou que a chapa 47 não está impugnada. Doutor Machado, essa informação procede? Xai, a chapa 47, ela está sim impugnada. A chapa 46 fez a impugnação, nós defendemos essa impugnação lá em São Luís, estive presente na audiência e foi julgada improcedente. Ou seja, julgou procedente a impugnação para indeferir a chapa. Inclusive, eu tenho aqui o termo da audiência pública, onde diz aqui no seu término que fica acompanhado do presidente no sentido de deferir a impugnação do registro da chapa impugnada, com base no artigo 1º da resolução 10 de 2015 da presidência do conselho seccional da OAB Maranhão e artigo 7º do provimento 146 de 2011. E ainda ressalta que cumpre salientar que a presidente da comissão alertou que, apesar de requerer a retirada da chapa 47 por renovação da ordem junto ao TRE, possa ser que não haja tempo hábil para a retirada do seu número das urnas. Assim, todos os eventuais votos na referida chapa serão considerados nulos. Ou seja, a chapa está impugnada e qualquer voto nessa chapa, porque o TRE não teve tempo de tirar de dentro da urna, então vai ser considerada nula. Então, só existe a chapa 46. A chapa está impugnada. Qualquer voto nessa chapa será considerado nulo. Na 47, né? Na 47. A chapa 47 está impugnada. Só existe, neste pleito, a chapa 46, que é a chapa do doutor José Mendes. Então, quem votar em outra chapa ou em qualquer outro número, estará votando nulo. Certo, doutor. Então, a informação não procede. Somente a chapa 46, que está legalizada, né? Para poder os advogados votar nessa sucessão com relação à subseccional, a B, Codó e região, né? Exatamente. Então, essa informação, ela foi colocada de forma equivocada, porque ele, isso deveria, a informação para todos os eleitores, é que, é, talvez no sentido de querer animar para dizer que a chapa ainda vive ou sobrevive, mas, na realidade, a chapa está impugnada e qualquer voto é nulo. Então, eu convido a todos para que amanhã, dia da eleição, todos estejamos juntos, reunidos nessa grande festa da democracia, para votar no doutor José Mendes, na chapa 46. Muito obrigado.